E na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, vulgo O Brasileirão, o Botafogo não vê mais ninguém à sua frente, né? De novo! Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o filme se repete, o Botafogo tá voando, com certeza. E que vitória, né? Uma vitória contra um concorrente direto, uma vitória contra um rival, né? Com todo o contexto que se criou desde o Campeonato do ano passado, com todo o contexto extracampo pra essa temporada também. E um baita de um jogaço no Newton Santos ontem, vitória do Botafogo por 1x0, podia até ser mais, hein? Porque o Everton fechou o gol também, fez grandes defesas. E aí, certezas, tá feliz? O fogão tá embalado? Cara, não tô preparado, mas já tô entregue. A verdade é essa, a verdade é. Ficou mais calma esse ano, mais calejado, mas já tô entregue, mano. Foi um jogo absurdo, um jogo absurdo, muito foda. Eu tava lendo alguém falando, cara, isso aí poderia ser um padrão no Brasil, né? Tipo, jogos absurdos, e não é. Mas esse, cara, foi um jogo assustador, com o campo bom, dois times bem preparados e tal. E agora vamos seguir aí com 11 jogos no mês, acho que, porra, jogo pra caralho, vai ser um caos. Mas jogo absurdo, digno mesmo dos dois primeiros ali que estavam disputando a liderança. É... Eu acho que é uma vitória importante pelo que ela representa pro Botafogo, né, cara? Acho que depois do Fantasma do ano passado, que por mais que a gente negue, ainda existe um pouquinho lá, por mais que a gente esteja cada vez mais distante, né? Ainda tem, né, quando vai chegar nas fases finais, ele vai voltar ali e tal. Mas é um jogo muito importante pra exorcizar um pouco do que aconteceu no ano passado, mano. Ainda mais sendo tão significativo assim que o gol do Tiquinho, que foi o cara que perdeu o pênalti. Depois do pai dele, ele comemora, mandando um beijo pro pai, que faleceu recentemente. Então, assim, foi um jogo muito significativo. Estádio lotado também, o que mostra que a torcida também já tá... Já jogou por atrás do que aconteceu no ano passado. É... Mas jogaço, mano. Cara, você falou... O senhor Everton é um negócio, irmão. Ele agarra... Cara... Voltou a ser, né? O início da temporada dele tava abaixo, mas... De algumas semanas pra cá, ele tá agarrando demais, né? E o John também, né? Acho que a certeza até caiu aí. E o John também. É... Enquanto a gente espera os certezas... Pois é, você emocionou tanto que caiu. Pois é, pois é. Eu acho que, cara, esse jogo é meio que um marco de que esse campeonato brasileiro vai ser bem diferente do ano passado. Não em termos de resultado, né? O Palmeiras tranquilamente pode ganhar, o Botafogo tranquilamente pode derrocar. Enfim, não é isso que eu tô falando. Mas, assim, até mesmo o jogo do ano passado, no Engenhão, mostra um pouco isso, né? Porque foi um jogaço também. Mas foi um jogaço em que o primeiro tempo do Palmeiras é muito ruim e o segundo tempo do Botafogo é muito ruim. Eu acho que o ano passado ficou marcado por um campeonato nivelado por baixo, assim, cara. Foi um campeonato que, se você pegar o Palmeiras, que foi o campeão, passou muito tempo jogando mal no campeonato, a ponto do Abel até abrir mão do campeonato, né? Ele falou isso. O Botafogo foi o segundo turno que fez. O Flamengo, que era pra ser um grande concorrente, fez um ano horrível. O Galo, que era pra ser um grande concorrente e teve chance até o final. Jogou mal durante quase o ano inteiro. Esse ano, cara, você tem o Botafogo muito bem, o Palmeiras muito bem, o Flamengo muito bem, o Bahia jogando muito, o São Paulo muito bem. Agora, assim, os times mais atrás. O Fortaleza muito bem, o Vasco começando a reagir, se reforçando, trazendo o Coutinho. Os times lá de baixo, tipo Fluminense, Grêmio, Corinthians, eles vão reagir, vão tirar pontos. Então, assim, é um campeonato, e eu acho que o jogo de ontem mostrou isso, que não vai dar pra ganhar na pegada do Palmeiras, assim, ah, fiquei mal o campeonato inteiro, mas na reta final encaixei e ganhei. Não vai ter essa chance. Eu acho que quem ganhar o campeonato brasileiro vai ter que fazer de ponto a ponto um grande campeonato, cara. E o jogo de ontem mostrou isso, assim, porque, porra, olha o que o Palmeiras fez no segundo tempo. O Palmeiras começou a botar Maurício, Felipe Anderson, Dudu. Porra, mais que isso, impossível, né? É, eu achei boa a estreia do Felipe Anderson, né? Ainda meio precisando de mais ritmo e tal. O Maurício, a gente viu pouco dele, e eu acho até que eu gosto mais dele como meia e menos aberto, que foi como ele entrou, mas o Palmeiras tem muito a crescer com esses reforços, assim. O Felipe Anderson é um cara bem acima da média pro futebol brasileiro. Eu acho que, assim, de tudo que a gente falou, é meio que unânime que foi o melhor jogo do campeonato, né? Tecnicamente, em termos de chance criada, de emoção, de contexto, de futebol. Eu acho que tem uma parada, que vai no que você estava falando aí, que mostra como que o Brasileirão subiu de sarrafo esse ano, né? Muito. Se a gente tiver uma melhoria também na arbitragem, uma padronização de gramado, que é uma parada que a gente já cobra há muito tempo, eu acho que eleva muito mais o produto que é o campeonato brasileiro. E eu acho que isso tem um pouco a ver com as SAFs também, a ver com os clubes se organizando, mais dinheiro, né? Os times se profissionalizando mais, mais grana, mais estrutura, melhores estádios. E por aí vai, né? O futebol vai colhendo esses frutos, assim. Eu queria falar uma parada do Botafogo, que me impressiona bastante no Botafogo. E não é de hoje, tá? Acho que desde que o Botafogo se tornou SAF, ele sempre olhou muito pra isso, assim. E eu acho que corrobora também, pra esse time de 2024, na minha opinião, não sei se vocês vão concordar, é mais forte que o de 2025. Muito mais. Que é... De 2023, né? De 2023, né? Tô falando do ano que vem. Caralho, fudeu a gente já? Que isso? O quão bom, cara, o quão criativo, o quão fora da caixa, é o scout do Botafogo, pô. Sim. Tirando, tipo assim, as grandes e caras contratações desse ano, Luiz Henrique e mais recentemente o Almada, o Botafogo montou a dupla de Zaga a custo zero, pô. O Alexander Barbosa... Mas ano passado já tinha sido isso. Ano passado o Botafogo pegou o Lucas Perri e o Adrielson e entregou os dois na seleção brasileira. Por isso que eu tô falando que não vem de hoje. Os dois estavam jogados, é bizarro. Por isso que eu tô falando que não vem de hoje. O Barbosa veio do Libertar, o Bastos veio do Awali, tipo assim, os caras não estavam sendo mapeados por todo mundo, né? O Damien Soares ontem titular de novo. É, veio a custo zero do Retaf. Foi buscar o John, que tá sendo um goleiraço no Valladolid, que no Brasil tinha sido reserva no Santos, no Inter. O Savarino, que foi repatriado. Eu achei ele bem barato pro nível que ele entrega, né? Se eu não me engano, o Botafogo pagou 2 milhões de euros nele e tal. Ele é um cara que é jovem ainda. Então, assim, eu acho que o Botafogo, ele faz um trabalho que é muito exemplar nesse sentido, pô. De gestão de elenco, de oportunidade de mercado, de mapear jogadores e tal. Eu acho que precisa ainda equilibrar um pouco essa questão de estrangeiro, né? Que tá bem acima do limite. Inclusive, esse ano mesmo subiu, né? De 7 pra 9, mas ainda assim, o Botafogo tá acima. Mas ainda assim, eu acho também que é um saldo muito positivo, pô. Que o Botafogo tem nesse sentido, assim, de conseguir montar grandes times sem gastar tanto dinheiro. É, porque dá a impressão que... Dá a impressão quando tem uma contratação muito cara, que nem o Luiz Henrique ou o Almada, dá a impressão que, porra, tá injetando dinheiro pra caralho. Não é tão assim, tá ligado? Tem muito assim. Óbvio, tem grandes contratações. Não, isso permite que você faça contratações muito badaladas nesse sentido, pô. Porque o restante do time você montou de uma maneira muito barata, pô. Quando você vai pegar o saldo ali do jogador, que é o que você falou. Você fala assim, cara, os zagueiros foram de graça. Que porra é essa? É uma... O baixo do jogo ontem é... Porra, demais. Ele vem jogando esse ano, é um negócio de maluco, assim. Ano passado ele veio oscilando, tava um pouco fora de ritmo, assim, de fato. Esse ano tá jogando para caralho, assim. E isso que o Otávio falou, o Texer, ele fala desde o dia 1, né? Eu lembro quando eu vi a... Tem um vídeo dele se apresentando, né? O Botafogo no Botafogo TV. O que você pode esperar? Ele fala muito de scout, ele fala muito de longo prazo, ele fala muito de investimento em equipe de scout, de mapear e procurar jogadores. É, bagulho... Oportunidades inteligentes, interessantes. Então é uma bandeira que ele levantou desde o dia 1. A gente viu, de fato, que tá... Que tá óbvio ali. Que não é uma parada fácil. Não é uma parada fácil. A gente meio que banaliza, assim, mas é uma parada muito difícil isso, cara. É, e eu acho que agora, assim... Que é predador de empresários aí e tal, é muito difícil fazer isso. Até mudando um pouco de assunto, assim, cara, é... Existiu um erro de análise sobre o Botafogo que é muito grave, assim. Porque... Tu foi esculachado nesse ano. Eu fui esculhambado. Eu fui, moleque, eu fui tirado pra merda. Moleque, parecia o que eu tava falando, assim... Caralho, parecia o que eu era o Monark. O Ituano vai ser campeão mundial. É, exato. Era tipo isso. Chegou a sua hora, né, ô Simões? Eu não, nem é nesse ponto, assim, não... A gente precisa dar a César o que é de César aqui também, nesse de sola, né? Eu entendo a desconfiança no Botafogo. Botafogo merece a desconfiança. A verdade é essa. Eu estou nas trincheiras por você, ô Simões. A dura realidade pro torcedor do Botafogo e o César... Até ganhar, até ganhar, até ter um troféu levantado por um jogador, a desconfiança tem que ser mantida. Então, assim, me pergunto, ah, o Fantasma do ano passado foi resolvido? Acho que não. Acho que o Fantasma do Botafogo só vai ser resolvido com uma taça na mão. Importante. Mas, assim, eu entendo, tá? Pô, não acredito no Botafogo. Você tem esse direito. O Botafogo não se dá o direito de não desconfiarem dele. Pelos anos anteriores e, principalmente, pelo ano passado. Só que, cara, isso é uma coisa. Você olhar pra esse elenco e você não ver uma capacidade de disputar títulos, não é ganhar título. Ganhar título não dá pra... Pô, o Flamengo tem um elenco que todo mundo gosta e não dá pra garantir que o Flamengo vai ganhar título. Nem o Palmeiras. Só que, cara, Júnior Santos jogando o que tá jogando. Luiz Henrique. O Almada vai chegar. O Alain vai chegar. O Tiquinho... Pô, a gente esqueceu o que o Tiquinho jogou ano passado? A gente não lembra mais. Não diz como não. Porra, o Savarino, uma excelente opção. Ainda tem o Jefinho que tá machucado, vai voltar. O Eduardo se machucou, mas era uma opção. Aí você tem no meio campo tietê, Marlon Freitas e Danilo... Chegou o Igor Jesus agora. O Almada pra estrear ainda. O que o Gregory jogou ontem é um absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo. A gente, a desconfiança que era justo na zaga. Só que, porra, o Bastos, eu não desconfio mais do Bastos. Do Barbosa eu ainda desconfio um pouquinho, tá? Acho ele meio sujeito. Também é, maluco, maluco. Mas o Damien Soares é um achado foda. Vagabundo da bola. Bandido da bola. Que é importantíssimo, cara. É aquele bandido que você gosta de ter no teu time, né? Eu vou te falar... Eu vou falar que talvez seja um absurdo, tá? Dentre todos os reforços do Botafogo, quem mais faria diferença no ano passado seria o Damien Soares. Também acho, mano. Também acho. Nessa derrocada, nessa palmolice que o Botafogo teve na reta final. Perfeito. O Damien Soares seria fundamental. Bela leitura. É um time mais cascudo, é um time com mais qualidade, é um time com outro técnico, é um time com jogadores que não viveram ano passado. E a gente tá falando que não tem chance de ganhar. Por quê? E soma-se a isso, soma-se a isso, uma parada que eu falei ano passado, mas que parecia meio que um discurso, porra, de perdedor também, pro Botafogo brigar por títulos, ele precisa estar sempre brigando por títulos. Exatamente. Pra ele ser campeão, ele precisa se colocar no bolo dos times que vão estar sempre brigando pra ser campeões. O Flamengo foi o time do Xirinho por quanto tempo? Ele já se consolidou nesse bolo. Ele já se consolidou nesse bolo. É uma parada que eu não quero... O título é uma consequência disso, pô. Eu não quero soar aqui como o cara que fica contente sem ganhar nada, mas a mudança de patamar, eu sempre gosto de frisar isso, cara. A mudança de patamar é um negócio descomunal. A gente vê o Botafogo pelo segundo ano brigando, brigando, tá, gente, por um título brasileiro. Eu não sei se isso aconteceu no brasileiro moderno, de 71 pra cá. Dois anos seguidos? Eu acho que não. Porque no 96 o Botafogo não brigou, 68 foi antes. Não teve outra vez que o Botafogo brigou ali. 2007 brigou no início, mas depois de 2008 não. Então, assim, é uma... Isso não existiu de 71 pra cá, com certeza. Com certeza absoluta. Então, assim, mano, eu acho que é uma parada que a gente tem que, obviamente, cobrar até ganhar, porque esse investimento pra nada é um investimento ruim, mas a mudança de patamar é inacreditável. Fica uma prova. Não é o acaso. Não é o acaso. Exatamente. É trabalho. O sucesso do Botafogo não é o acaso. O Botafogo ganhar um título grande é questão de tempo. Pode ser cinco anos. Pode ser. Mas pode ser agora, pô. O Botafogo já tem... Quando virou SAF, quando virou SAF eu falei, cara, eu acho impossível, que foi em 2022, né? Primeiro da SAF. 22, 23, 24, 25, 26. Eu acho impossível até 2026 não ganhar o Copa do Brasil, o Brasileirão ou o Libertadores. Impossível. Eu falo isso daí em 2022. É impossível, não é? Impossível. Eu acho que é impossível. Mas é muito improvável. Eu acho que é impossível. Assim, eu acho muito difícil pela quantidade de investimento e pela visão que não tá... Que não é no mesmo caminho que estão os outros times. Tem alguns times que estão brigando ali. Mas, assim, de 20, tem quatro que ficam ali brigando. O Botafogo tá sempre ali. Eu acho que até 2026, cinco anos de SAF, eu acho que vai levantar um dos três títulos grandes. É que tem coisas que só acontecem com o Botafogo, né? Essa frase, ela costuma ser verdadeira. E aí a gente teve esse episódio aí que, pô, é bem lamentável, né? Dos bonecos aí da Leila e do Edinaldo pendurados no Newton Santos. O Botafogo repudiou. Lançou uma nota logo depois. Os bonecos foram retirados de lá o mais rápido possível, né? E aí eu acho que, assim, pô, existe um lance que é uma parada cultural ali de porra do Malhar o Judas, né? Mas que eu acho que pra sociedade de hoje, né? Passa a ser algo perigoso, né? Passa a ser algo imprudente pro que a gente vive hoje, né? Ações temerárias aí. Acho que abre margem de uma linha muito tênue do que é o extremismo, de que tudo isso se tornou em termos de violência e tal. de passar o limite. Mano, eu acho que não cabe representação de vontade de assassinato. Acho que é um bagulho muito simples, assim. Não cabe você botar ninguém enforcado. Uma pessoa real. Não dá pra falar aqui de uma ideia do Judas. Uma pessoa real, um ser humano que a gente sabe quem é. Não existe você colocar esse cara enforcado, assim, desejando que ele morre, né? Que ele morra, assim, nas entrelinhas. É, eu meio que assim, porra, eu vou botar a Leila enforcada aqui, eu não quero fazer carinho nela. Eu acho inacreditável isso ter acontecido. De tantos protestos, de tantas zoações, os caras vão escolher a morte, o enforcamento, sabe? Essa representação, eu... Botafogo fez uma nota se desculpando, né? Condenando o que aconteceu. Eu também estou seguindo o mesmo caminho. Acho que não existe fazer isso. Não tem como. E... Isso é importante. Nós sempre dizemos que os campeões são construídos de amor, não de fome. E o que isso representou hoje foi fome. Então, isso não é Botafogo. Isso não ajuda a nos ganhar, não ajuda a nossa equipe. Então, eu me desculpe para a Leila e para o Edinaldo por isso. Mas, isso é tudo sobre amor. E essa é a mensagem. Ele ganhou uma pulseirinha de uma torcedora do Botafogo, né? E aí, ele mostrou ali nessa entrevista, na saída ali do Newton Santos, pulseirinha tipo aquelas da Taylor Swift, né? Eu achei que ele foi bem nessa daí. Ele fala, pô, it's all about love, né? Então, isso representa o Botafogo, pede desculpas ao Edinaldo e à Leila. Ele foi bem. Eu acho que o Jesus falou tudo já também, né? Mas acho que tem que falar uma coisinha aqui, cara. Ele foi muito bem, eu também acho. Mas, assim, só para deixar claro, tá? A culpa é única e exclusivamente dos imbecis que fizeram isso e penduraram esses bonecos, tá? Eu não estou falando que a culpa é do Tex. Não estou falando isso. Só que eu acho que quando você tem um poder nas suas mãos, pode ser um poder grande ou um poder pequeno. Já diria o tio lá do Homem Aranha, né? Vem com responsabilidade, mano. Vem com responsabilidade. Então, cara, quando você... Porque o que o Textor fez não é simples, cara. Não é qualquer coisa, não é desprezível e tem tudo a ver com esse clima de ódio. Porque uma coisa é, quando você trata o seu adversário como adversário, é uma coisa. Eu acho que o Textor passou muito do ponto. No sentido de... Cara, vou fazer uma analogia que é só uma analogia distante, tá? Quando você vê guerras acontecendo, guerras, guerras pelo mundo, como que os líderes dos países chegam até lá? Eles demonizam o outro lado. Eles demonizam. Então, eles são sanguinários, eles são filhos da puta, eles... E o que o Textor fez, e eu não tô falando que o Textor quer uma guerra, mas o que o Textor tá fazendo é... Cara, eles estão roubando o campeonato. Existe um esquema lá pra roubar pra eles. Irmão, isso vai inflamar a ponto do cara que é um imbecil fazer isso. Só que você, quando tem o poder na mão, você tem que entender que você tá falando pra imbecis, pô. Também. E o problema é que existem muitos imbecis, né? Existem muitos imbecis. Porque se o mundo não tivesse imbecis, a gente não ia estar falando isso aqui, né? É... Eu não acho que o Textor fez com essa intenção, eu não acho que o Textor queira esse tipo de violência acontecendo nos estágios, tá? Por favor, não é isso que eu tô falando. Agora, talvez sirva pro Textor dar uma abrida nos olhos do que tá acontecendo e até onde ele pode ir, cara. Porque você falar isso não é simples. Você tratar o Palmeiras como seu inimigo, acontece isso. Acontece isso. É uma parada que... Mas, assim, é uma parada que eu vejo. Isso não é a primeira vez que acontece no Botafogo, por exemplo. Acho que teve uma época, 2016, talvez 15. É... A relação Botafogo-Flamengo era inimigo. Era ódio e causou... Isso acarretou em mortes, mortes, nos estádios quando tinha o jogo Botafogo-Flamengo. O Bandeira xingava a tortaia direito, o CEP falava os caralhos também e mortes aconteciam e era tiro. Era tudo isso nos entornos dos estádios. Ainda tá assim. Isso é uma coisa que a gente já viu onde dá... É. É, o Botafogo-Flamengo ainda não dá assim, mas é porque como tem um outro fator aqui que é o Palmeiras e tal, e o Tex, Suriolandia e Cidão e tal, eu acho que até arrefeceu um pouco. Mas, cara, eu acho que é uma coisa que incitar ódio não tem como dar em outra coisa a não ser violência. Ainda bem que não era 50-50, se fosse um jogo 50-50 ia ter porrada torta e direito também. Mas foi... Vai ter dois jogos de Libertadores, cara. E assim, o Allianz é complicado, cara. O Allianz, assim, ele é meio parecido com o São Januário em termos das ruas estreitas, a saída não é tão simples. Eu fui no Allianz agora e eu fiquei com medo, e eu fiquei com medo. E assim que eu saí, aonde eu estava, aonde eu peguei o Uber, deu porradaria e os torcedores do Flamengo apanharam, entendeu? Então, assim, cara, o cenário é esse. É uma pena que é esse? É uma pena que é esse. Só que, cara, num cenário desse, você tem que ser responsável no que você fala. E eu acho que o Tex, Suri, é extremamente responsável na maneira de se portar como dono do Botafogo. Muito. E casos como esse vão acontecer mais vezes, infelizmente. Eu também acho, né? Acho até que ele mudou um pouquinho isso. De uns tempinhos pra cá, ele tem sido menos agressivo no discurso dele, né? Mas acho que ele precisa pisar um pouco mais em ovos aí nessa situação também. Você aí, que está assistindo o vídeo, assistiu até o final, o que você acha disso tudo? Diz pra gente aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com a galera, se inscrever no canal. A qualquer momento estaremos... Que que é isso? Tchau! Tchau! Awww